A Polícia Militar do 22º Batalhão de Polícia Militar acabou de localizar essa caminhonete que você vê nas imagens. Estaria abandonada na BR-163 aqui no município de Peixoto de Azevedo, mais especificamente a 5 quilômetros sentido a cidade de Sinop. E pelas informações repassadas pelo soldado Geraldo que atendeu essa ocorrência é produto de furto ocorrido na cidade de Sinop. Pois é, estávamos em rondas aqui no município de Peixoto, quando fomos informados dia 190 de que haveria um veículo abandonado nas proximidades aqui da área urbana. Deslocamos até o local e ao realizar a checagem não constava no sistema o furto porém tínhamos os dados dessa caminhonete num grupo nosso da polícia e ao entrar em contato com o proprietário foi verificado que realmente ela é produto de furto. Após o contato com o proprietário acionamos o guincho, trouxemos até o quartel, agora vai ser confeccionado do boletim de ocorrência e a caminhonete vai ser levada até a polícia civil para ficar à disposição deles. Mais uma vez, trabalha em conjunto com a sociedade, tendo resultado. Pois é, a gente depende muito dessa união com a população. O cidadão de bem tem que trabalhar em conjunto com a gente, tem que estar ligando, nos informando, porque a gente depende muito da informação para poder agir. Obrigado, saudade Geraldo. Mostra também o Rogério que atenderá essa ocorrência. Mostra aqui para você essa caminhonete aqui, uma Frontier com placas de colhida JZR 2434 e aparentemente seria um produto furtado na cidade de colhida. Mas chegou a informação que esse veículo foi furtado na cidade de Sinop. O dono já foi informado da localização e pelas informações, a polícia ao chegar no local onde estaria essa caminhonete, a polícia avistou um elemento com o celular na mão que ao avistar a VTR, a viatura, acabou se embrando na mata e foragiu. Mas a polícia obteve o êxito de localizar esse veículo e será entregue ao seu proprietário que, segundo informações, é morador da cidade de Sinop.